Bom, agora eu vou te explicar algumas coisinhas que vão ser necessárias, que são pedidas para você com tamanhos bem específicos para quando você for colocar a sua APK lá na Google Play Store. São basicamente três coisas que a gente vai ter que criar. De novo, infelizmente, a gente vai ter que recriar uma logo só que do tamanho que eles querem, que é 512 por 512. Na sequência, a gente vai criar uma foto de fundo que seria de 1024 pixels por 500 de altura e, na sequência, a gente precisa de print screens das suas telas. Sempre que você está procurando um aplicativo lá na Google Play Store, você entra nele, você já vê as imagens da tela. Isso é importante para o usuário ver o estilo de aplicativo. Então, isso é necessário. No mínimo dois, claro que eu te aconselho a colocar pelo menos três ou quatro para fazer sentido o usuário ter uma visão mais ampla do seu aplicativo. Nesse vídeo agora, rapidamente, a gente vai passar para essa etapa repetitiva mais necessária de recriar logo. Então, coloca aqui, lá no cantinho, 512 por 512. Design. Você já está cansado de fazer isso, mas faz parte, é só uma vez. Vem agora aqui em Elements, Shapes, desce e escolhe aquele círculo que a gente usa. Coloca o fundo branco e agora a gente vai colocar essa cor aqui, como aquele azul que eu já deixei ele salva, que ele é 4571dc. E agora eu vou vir aqui, vou digitar Start, vou apertar Enter e vou escolher a primeira. Já vou mudar a cor dela para 333 e vou adaptar o tamanho dela. Então, até quando eu achar que está bom. Centralizei aqui. Coloca aqui, talvez só mais um pouquinho. E agora sim, tá bom. Vem aqui em Download, pessoal, e não se esqueça de marcar como fundo transparente. Tudo bem? Espero que você ainda esteja naquele plano de 30 dias gratuito e não tenha cancelado. Vem aqui e clica em Download. E prontinho. Eu vou pegar essa minha imagem, vou deixar ela guardada na área de trabalho e vou continuar no próximo vídeo, criando agora a imagem de 1024 por 500 de altura. Vamos lá. Tchau. Tchau.